Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo vim trazer pra vocês mais uma história de carregador e dessa vez parece que a Xiaomi acertou a mão, ô grande Xiaomi! Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar os detalhes sobre esses carregadores, como achar o original e qual a diferença do original para as réplicas. Segura aí que é logo após a vinheta! Pessoal, dando continuidade ao vídeo, vim tirar algumas dúvidas de vocês, o pessoal me pergunta bastante até hoje no canal sobre os carregadores da Xiaomi. Como todo mundo sabe, a gente também trabalha, a gente indica, até porque esses carregadores eles são muito roubados, tá gente? O pessoal vai realmente aí em festa pra roubar carregador mesmo e deu bobeira, o pessoal some com o carregador. O motivo é bem simples, né? A Xiaomi é uma das poucas empresas que fabricam carregadores de 33 watts, 67 watts e até 120 watts, tá? Se você é um usuário Samsung, sabe do que eu tô falando, nos seus aparelhos topo de linha, a Samsung manda aí na média de carregadores de no máximo 25 watts. E se você é um usuário Apple, alguns Apple aí, alguns iPhones, vem até sem carregador e quando vem carregador vem no máximo 20 watts, tá? Então vamos lá, pessoal! Esse aqui é o carregador que veio da AliExpress, tá? O fornecedor é a AliExpress. Ele vem como carregador original, ele tem aqui, ó, ele vem com esse plastiquinho, vem com 33 watts, exatamente como na caixa. Ele vem, sim, com o QR Code e vem tudo marcando bonitinho, assim como o original, tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês, ver se vocês conseguem enxergar no vídeo. Ele tá marcando todas as especificações, ó, deixa eu puxar mais o plástico aqui. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Olha só! Esse carregador, ele vem da AliExpress, tá, gente? Ele vem como original. E agora a gente vai mostrar aqui no meu Xiaomi Redmi Note 11, que eu tenho em mãos aqui, como vocês podem ver. Tá aqui o Redmi Note 11 focando. E a gente vai ver agora o que acontece na tela do celular, na prática, tá? Se a gente colocar esse carregador pra funcionar aqui no aparelho, tá? Vamos descobrir o que ele vai fazer, tá? Conectando aqui na tomada. Conectado. E vamos ver aqui o que ele vai fazer. Vamos colocar de lado aqui pra ele não desbloquear no facial. E vamos fazer o teste de carregamento. Como vocês puderam ver, apareceu aqui carregamento rápido. E não passou disso, tá? Não passou de carregamento rápido. Em outros aparelhos mais potentes, como é o caso do meu Poco F3 que eu tenho em mãos aqui, ele aparece carregamento. Vamos tentar de novo aqui. Ele aparece carregamento rápido e aparece o Mi Turbo Charge, tá? Nesse meu Redmi Note 11 aqui, ele não tá aparecendo, como vocês podem ver. Olha só, de novo. Carregamento rápido ativado. Olha só. E não aparece nada demais, tá? Pessoal, agora vamos fazer um teste no carregador que vem da Xiaomi, tá? Muito importante falar pra vocês que eu gravei aí um vídeo recentemente, vou deixar o link na descrição, que os carregadores vendidos na própria Xiaomi, eles eram diferentes dos que vinham na embalagem, tá? Vai estar passando no teu vídeo, nesse momento, agora, o carregador que era vendido, que tinha duas entradas, tá? O carregador com duas entradas e também ele era menor, tá? Ele aparecia carregamento rápido ativado, aparecia a palavra Mi Turbo Charge, mas não aparecia a numeração, tá? Vamos ver o que acontece com esse carregador agora. Esse carregador e esse daqui é o mesmo, como vocês podem ver, olha só. Ele só vem com uma entrada, tá? Todos eles acompanham o carregador e o cabo, tá? Vamos ver o que acontece agora no Redmi Note 11. Vamos fazer o teste aqui na hora, pra nós tirarmos nossas dúvidas, tá? Saber se esse carregador é realmente original. Em primeiro lugar, ele vem aqui com esse QR Code, como vocês podem ver, tá? Vem com o QR Code, vem nesse papelãozinho aqui, ó, meio de enchina. E aqui dentro tem que ter um manual de instrução, que ele vem aqui, ó, dobradinho, tá? Uma espécie de certificado de garantia. Na verdade, seria um certificado de garantia, né? Vocês podem ver, tá totalmente aqui em inglês. Ele tem outras línguas também, tá, gente? Olha só, ele vem em mandarim também, enfim. Ele vem em várias línguas aqui, tá? Bem interessante porque é como se fosse uma linguagem... É um carregador universal, né? Mas na tomada, no padrão nacional, como vocês puderam ver aqui, tá? Padrãozinho nacional. E vamos fazer agora o teste. Vamos ver o que acontece com esse carregador que veio diretamente da Xiaomi, tá? Olha só, como vocês podem ver. Eu vou aproximar agora no vídeo aqui, pra vocês verem o que aparece, tá? Aqui tá aparecendo já, aqui, ó, os 33 watts. Como vocês puderam ver, focou bem, tá? Apareceu aqui os 33 watts, tá? Encaixando aqui. E vamos colocar aqui pra carregar. Olha só. Deixa eu focar aqui, como vocês podem ver, olha só. Colocando pra carregar. E agora nós vamos testar no Redmi Note 11, tá? Vamos lá. Conectando. Carregamento rápido ativado. Mi Turbo Charge. Mais a numeração. Ô, grande Xiaomi! Finalmente, você conseguiu acertar a mão e colocar realmente um carregador original à venda, tá? Que até então, a informação que nós tínhamos, eu divulgava também, é que não existia carregador original, tá? A partir da data desse vídeo, de divulgação desse vídeo, realmente já existe, tá? Novamente aqui, ó. Conectando. Carregamento rápido. Mi Turbo Charge. Mais a numeração, tá? Aí agora fica a questão. O carregador que vem como original da AliExpress, ele é realmente original? Gente, eu acredito que não, tá? Acredito que esse carregador seja uma réplica de ótima qualidade. Até porque eu já testei bastante, realmente, esse carregador. E ele carrega assim, de forma rápida, tá? E eu já carreguei no meu Poco F3, ele aparece também, o Mi Turbo Charge, já no Redmi Note 11. Como vocês viram, ele não apareceu, tá? Então ele tem esses poréns aí, de às vezes, ele, dependendo do processador do aparelho, acredito eu que seja esse o motivo, ele não consegue passar a carga real. Dá pra usar esse carregador? Dá. Dá pra quebrar o galho? Dá. Carrega em quanto tempo? Média de uma hora, tá? A diferença é gritante do original? Não, não é gritante, gente. Se o original vai te carregar o celular em 55, 60 minutos, isso aqui vai ser uma hora, uma hora e dez. Então, assim, se você tá sem grana, você pode sim quebrar o galho com esse carregador. Mas se você prefere uma coisa de qualidade, com garantia, com certificado, realmente, da Xiaomi, tá aqui, ó, tudo bonitinho, como vocês podem ver aqui. Tem código de barra, tem tudo direitinho, tem manual, tem certificado de garantia, vai no carregador da Xiaomi. Lembrando que o carregador da Xiaomi tem que ter apenas uma entrada, tá, gente? Tem duas entradas, é um carregador que eles fizeram também original, aos tempos atrás, porém, esse carregador, ele era diferente do que vem na caixa e ele não aparecia a numeração na tela, tá? Então, mais uma vez, tirando as suas dúvidas a respeito de carregador, qualquer novidade, vai estar os links para a compra na descrição do vídeo. Não vou deixar o link, como eu deixava antes da AliExpress, pra quem quiser adquirir esse carregador, porque, frequentemente, os vendedores estão mudando, sim, o tipo de mercadoria, e aí o preço sobe, o preço muda, e aí a gente fica aí numa situação meio complicada de indicar pra vocês, tá? Precisando, é só chamar o links para a compra carregador turbo 33 watts do AliExpress, carregador turbo 33 watts, 100% original da Xiaomi, carregador turbo 18 watts, tá? Tudo isso daqui tá na mão. Fica com Deus, obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pelo seu like e a sua inscrição, forte abraço, até a próxima, tchau!